Olá, muito bom dia pra vocês, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Atenção você no interior do estado, nesses 33 municípios que já recebem o sinal da TV em tempo. Um ótimo dia pra todos vocês, um bom dia especialmente pra todo mundo. Não vou dizer especialmente aqui só pra um ou pra outro não, mas eu quero dar um bom dia também aqui pra região metropolitana, que tá acompanhando também aqui o nosso canal na TV em tempo, tá recebendo o sinal da nossa TV em tempo e recebendo o nosso programa da comunidade em casa. Bom dia, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Careiro, Manacapuru, todo mundo que recebe o sinal da TV em tempo. Alô, parentista, todo mundo ligado na gente aí? Daqui a pouquinho, depois do nosso programa da comunidade, tem o agora parentista com Tadeu de Souza. Tadeu de Souza aqui hoje, traz informações pra gente também lá de parentis. Fiquem ligados todos vocês, aqui na capital, Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro Sul, Zona Oeste, Zona Norte. Todo mundo acompanhando o nosso programa da comunidade. Vamos saber o que a gente preparou pra você nesse dia de hoje? Vamos lá, você que tá aí acompanhando o programa, hoje tem Ronda Policial. E na Ronda Policial a gente já traz essa notícia pra você. Polícia prende grupos suspeitos de assaltar pensionistas e funcionários aposentados do Ministério Público do Estado do Amazonas. Infelizmente, um dos integrantes era funcionário do Ministério Público, foi aprovado em concurso público e era, infelizmente, aquele que mandava as informações, que dava as informações pra quadrilha acabar assaltando procuradores aposentados, promotores aposentados. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também. Mulher tem a casa invadida e é assassinada com três tiros do Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Mais uma vez trazemos notícias lá do Petrópolis, mais uma vez trazemos notícias lá da Zona Sul de Manaus, que a gente vai trazer pra você. O diretor tá me dizendo aqui que ela e a irmã foram agredidas, foram alvejadas, né, com tiros. E a irmã se livrou, tá em atendimento, mas infelizmente ela acabou morrendo. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também mais um caso de mulher. A mulher dessa vez ela não é vítima, ela é autora, ainda na Zona Sul, polícia prende mulher com drogas e munições de uso exclusivo das Forças Armadas. Onde foi? De novo, Petrópolis, Zona Sul da cidade. Olha, pra você ter uma ideia, sabe por que que esse armamento, essa munição, ela é de uso exclusivo das Forças Armadas? Por causa do poder de destruição que essa munição toda tem. E óbvio que essa munição vai pra dentro de uma arma, né? Ela não vai passear com esse monte de bala à toa. Ela vai pra algum lugar e a gente vai trazer pra você informações de mais essa conduta da mulher no crime, infelizmente. Trazemos informações de mulheres vítimas e trazemos também informações de mulheres que são autoras de crimes aqui na cidade. Vamos trazer informações também lá do Tribunal de Justiça do Amazonas. O tribunal promove campanha em defesa da mulher e julga cinco processos de feminicídio essa semana. Lembrando você que o feminicídio está dentro daquela categoria de crime doloso contra a vida. São homens que mataram as mulheres e que agora vão responder processo no júri, com o povo decidindo qual é a condenação deles. A gente vai trazer isso pra você. Vamos trazer as informações do interior. O Tadeu de Souza traz notícias pra gente sobre um menor suspeito de matar um gari a facadas. O crime foi em janeiro deste ano e sabe qual é a vez que esse menor aí é apreendido? Sabe quantas vezes esse menor já foi apreendido? Cinco vezes. Cinco vezes ele já foi apreendido. E aqui, mais uma vez, quando a gente for discutir esse negócio, quando a gente for discutir esse assunto, a gente vai, mais uma vez, reacender essa discussão sobre a responsabilidade do menor. Sobre a diminuição dessa maioridade. Quando é que, afinal de contas, esse menor, ele tem que ser responsabilizado e tem que ser julgado como adulto. É uma discussão que a gente precisa travar. Então, a gente vai estar aqui, você que está aí do outro lado, vamos discutir isso juntos. São 10 horas e 58 minutos. Você que está aí, pode ligar, participar, participe pelo nosso WhatsApp, participe pelos nossos telefones e fique ligado. O programa da comunidade, desta terça-feira, já está no ar. E a gente já começa hoje aqui o nosso programa da comunidade, conversando com o secretário-chefe da Casa Civil Municipal, o deputado federal licenciado, Arthur Bisnetto, que está hoje aqui para conversar sobre uma boa notícia para os educadores municipais. Todo mundo da CEMED vai receber um abono do Fundeb. A gente vai conversar agora sobre isso com o secretário-chefe. A gente não deixa de mencionar que o senhor está afastado, está licenciado da Câmara Federal. Bom dia, tudo bem? Bom dia, prazer em falar com você, com seus ouvintes. De um programa que atinge todas as camadas da população manauara e atinge 33 municípios, pelo que vi. É uma novidade para mim, não sabia. E até o fim do ano nós vamos atender todos os 61 municípios do interior. Quer dizer, é uma forma de informar, é uma forma de aproximar os municípios do interior da realidade da capital e vice-versa. Portanto, é um prazer estar aqui falando com você. Antes da gente entrar nesse assunto do Fundeb, que a gente trouxe aí, que a gente vai conversar principalmente nessa boa notícia para os nossos professores, para todos aqueles que trabalham na Secretaria Municipal de Educação, a gente é inevitável conversar com o senhor sobre essa mudança, saindo do Poder Legislativo Federal e vindo agora para o Poder Executivo Municipal para justamente trazer essas mudanças, com esses desafios nessa nova missão. Eu fiquei muito gratificado, muito feliz com o convite do prefeito Arthur para assumir o cargo de tamanha importância, que é a chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus. É uma secretaria que visa integrar o trabalho das outras secretarias, aproximar a Prefeitura dos outros poderes, principalmente da Câmara Municipal de Manaus, que é um grande parceiro. É na Câmara que se discute os projetos que são enviados e é na Câmara que se produzem projetos para que a Prefeitura execute. Portanto, é de fundamental importância que haja uma convergência, na maior parte do tempo, de opinião entre a Prefeitura de Manaus e a Câmara Municipal. O presidente Wilkie Barreto, nós temos um líder muito competente, que é o vereador João Elson. Portanto, é um cargo desafiador. Eu estou na vida pública há 17 anos. É a primeira vez que eu estou sendo nomeado. Todos os outros momentos, todas as outras vezes em que estive no serviço público, foi eleito pela população. Mas pulso firme, boa vontade, educação, que é uma questão que eu levo sempre acima de qualquer coisa, e ética serão as pautas principais da minha atuação à frente da Casa Civil nesse momento. Desobstruindo problemas, acabando com penduricários que atrasam políticas públicas da Prefeitura. Vou dar um exemplo para você muito rápido. Nós já estamos para entregar o Shopping P4 na Zona Leste, que vai atender a população da Zona Leste e parte da Zona Norte. Penduricalhos, probleminhas jurídicos que se resolvem com vontade política, problemas de contrato. Com reunião e com conversa, né? Então, rapidamente, nós reunimos com os responsáveis e nós esperamos estar entregando até dia 1º de dezembro, vamos dar um prazo aí, mais de 10 dias, no máximo até dia 10 de dezembro, o Shopping P4. Quer dizer, faltou uma coordenação política para que os interessados, para aqueles que vão entrar com lojas âncora, para os ex-ambulantes e os microempresários poderem ter as suas lojas num centro comercial que atenda as suas necessidades. Faltou um pouco de conhecimento político. Vamos dizer assim, nós temos um corpo técnico muito bom na Secretaria, formado pela doutora Aldemara, formado pelo coronel Fernando Farias, e a parte política eu assumo, nesse momento, ao lado do secretário Carijó e de um grupo de pessoas que compreendem que se nós conseguirmos unir o técnico, o administrativo, o burocrático, a realidade da cidade, nós teremos uma passagem, aí sim, exitosa pela secretaria. A gente precisa conversar, e aí a gente até diz assim que mudou um pouco o roteiro, que a gente ia começar falando do Fundeb, a gente vai deixar o melhor para o final, porque a gente não pode deixar de falar desse abono para os professores, para todo mundo que é da Secretaria Municipal de Educação. Mas puxando essa conversa que o senhor já começou, falando sobre essa revitalização, que a gente não deixa de linkar essas duas informações, já que os autônomos, os nossos queridos camelôs, camelôs, estavam no centro da cidade, em pontos históricos, e devido a esse ânimo do prefeito Arthur Neto de fazer essa revitalização, acabou sendo necessário tirar esses profissionais da rua, que eu considero, isso é uma opinião pessoal, um grande passo, porque eles ficavam no sol, na chuva, as meninas sem um banheiro decente, as mulheres sem um banheiro decente, e a gente sabe que tem determinados períodos do mês que a gente precisa de banheiro o tempo todo, as mercadorias sujeitas, a gente precisa falar, porque eu sou mulher, eu sei quais são as dificuldades que nós enfrentamos todos os meses, as grávidas sem ter banheiro e tendo que trabalhar, porque tem um filho em casa que tem que sustentar, as autônomas, as mercadorias correndo esse risco. Então, os shoppings, eles vêm nesse momento, nessa fase, para revitalizar o centro, mas principalmente para trazer dignidade para essas pessoas. Com certeza, o foco principal do T4 e dos shoppings que foram espalhados pelo centro de Manaus, já tem dois no centro, né? É o resgate da cidadania, é você transformar um ambulante informal, alguém que vive dependendo do que o sol está aberto, se está chovendo, você falou muito bem a questão das mulheres, dos homens até, a questão de um banheiro que atenda às suas necessidades, e você transformar essas pessoas em microempresários, dentro da formalidade, podendo trabalhar dentro de um local decente, que abrigue, que dê abrigo e, acima de tudo, tenha movimento constante, isso é um resgate a uma categoria que passa de uma categoria esquecida, deixada de lado por muitas gerações, para transformá-los em microempresários. A Prefeitura ofereceu cursos, a Prefeitura ofereceu todo o suporte no período, a Prefeitura paga uma bolsa para que esses ex-ambulantes, hoje microempresários, esperem que o shopping T4, por exemplo, fique pronto, eles recebem mensalmente, então existe toda uma política de resgate dessas pessoas. Aí você falou muito da mãe, por exemplo, que está trabalhando com filho em casa, às vezes deixado na mão de qualquer pessoa. Então, quer dizer, você poder trabalhar com horário, com condição, você poder trabalhar dentro da formalidade, você se transformar num microempresário, eu acho que é um resgate e uma coisa que dignifica a vida dessas pessoas que passam a trabalhar dentro de shoppings. Lá terão lojas âncoras, fechada uma academia grande, vai ter o PAC Municipal, lá vai ter o Cine. É muito importante a gente tratar desse assunto, por quê? Porque toda mudança, toda mudança de rotina, toda saída da zona de conforto, traz algumas adaptações, essencialmente, de nós consumidores, nós pessoas que vivemos nessa cidade e consumimos dos camelôs. Então, muitos camelôs ficaram relutantes, disseram que não queriam ir porque não iam vender, não iam conseguir ter a sua renda no fim do mês. E a gente já vê exemplos bem-sucedidos, em Fortaleza tem o mercado municipal, que os camelôs se reúnem num só lugar, e tem ali todo um aparato. Nós conhecemos também em Recife, fomos a Recife, vimos lá que lá também tem um antigo presídio, que foi revitalizado e que hoje abriga pessoas que são autônomos. Então, tudo é uma questão de adaptação. E para a prefeitura poder viver esse momento, de sair de uma rotina, tirar essas pessoas de uma rotina e mudar, é isso que a prefeitura está fazendo, mudá-las e colocá-las numa outra rotina mais digna, mas ganhando também o dinheiro no fim do mês, tendo a mesma rentabilidade, se não melhor. E aí a opção foi essa, colocar âncoras dentro desses lugares para que aumente o trânsito de pessoas, atraia pessoas. Atraia o maior número de pessoas. Fora que o Shopping T4 é uma área externa, que vai ser muito utilizada para esportes, para a prática de jogging, de corrida, as pessoas não poderem caminhar. É a estrutura muito bonita, eu não podia virar um elefante branco. E eu cheguei muito preocupado com o que eu iria encontrar de problemas para a inauguração. E eu vi que era apenas questão de ajustes. Portanto, Manaus já já terá um aparelho da grandeza do Shopping T4 para atender, como eu te falei, a população da Zona Leste e parte da Zona Norte da cidade. Quantas pessoas serão abrigadas? Quantos camelôs serão abrigados? Eu não tenho o número exato, mas... São muitos. Eu já tinha esse número que eu conversei ali com a produção, com a equipe, né? Porque são 700 ex-camelôs, gente. O shopping é imenso. Ele é imenso. E outras oportunidades, outras possibilidades virão. É importante conversar com as pessoas que estão em casa e que ainda têm essa relutância, porque, na minha opinião, é muito mais digno que essas pessoas realmente estejam no lugar. E olha, não se enganem, os grandes shoppings da cidade, que são conhecidos como os shoppings que nós temos na Zona Sul, a Amazona Shopping, Manauara, o Shopping Ponta Negra, todos esses shoppings, eles têm que ter loja âncora para poder atrair as pessoas para dentro desses locais e vender os produtos das lojas menores. Então, não fiquem achando vocês que isso é uma situação... Ah, a gente está sendo prejudicado. Não, ninguém está sendo prejudicado. Muito pelo contrário. É importante a gente ter essa conversa, porque tem muitas pessoas que ainda estão relutantes. Nós ainda temos alguns camelôs na rua, né? É natural. Então, essa mudança, ela é natural. E olha, vai ser muito melhor, porque vai ter muito mais turista trafegando por esses shoppings com infraestrutura. É natural você navegar, mesmo que em condições difíceis, no conhecido. O desconhecido, às vezes, assusta, às vezes, causa estranheza, mas a intenção do prefeito, a intenção da implementação desses shoppings é de dar dignidade àqueles ambulantes que virarão microempresários. Então, nada mais justo do que nós cumprirmos essa meta e desobstruir o centro da cidade, devolver a cara de centro antigo que Manaus tem, revitalização dos prédios serão mais um passo que será dado mais à frente. Essa é outra pergunta que eu ia fazer. Como é que está esse trabalho? Não, é um passo que será dado. E, essencialmente, as obras da matriz. É um passo que será dado, mas o dinheiro, ele tem que ser investido da forma que nós podemos investir. O primeiro passo é a relocação em shoppings dos ambulantes. A partir daí, a Prefeitura vai buscar negociar com os donos dos prédios. A gente pensa em discutir a questão do IPTU. Nós pensamos, por exemplo, se você tem a sua fachada revitalizada, você pagar X de IPTU a menos do que aquele que tem um prédio depredado, um prédio que não está adequado à realidade, que nós queremos, de um resgate do Centro Histórico de Manaus. O Centro de Manaus, se você for ver os projetos, é um centro lindo, é um centro bonito. Por exemplo, vou te dar outro exemplo. A Praça da Matriz, dia 15 de novembro, será entregue à população. Uma obra que, eu confesso, que tem responsabilidade da Prefeitura de um atraso de alguns anos. Houve o Parque das Cidades Históricas, houve uma promessa do governo federal não cumprida, isso atrasou a obra, mas dia 15 de novembro será entregue, e a Praça Terreiro Aranha será entregue praticamente na mesma data da inauguração do Shopping T4. Para que não haja invasão da praça, esse é um ponto, e os últimos detalhes da reforma da praça sejam feitos. Então, a Matriz vai voltar, a Praça da Matriz vai voltar ao convívio das famílias manauaras, das famílias amazonenses, é na frente de um porto, nós estamos pretendendo conversar com o governo federal sobre aquele prédio do Correio, para que ele sirva e tenha, no primeiro andar, uma estrutura de banheiros, por exemplo, para atender as pessoas que por ali trabalham e visitam. Então, existe uma série de projetos da Prefeitura de Manaus para o resgate do Centro Histórico de Manaus. São Luís do Maranhão fez isso muito bem, Belém faz isso muito bem, e Manaus não pode ficar para trás. Nós temos um pensamento estratégico, e o prefeito lançou um programa, de nós pensarmos a Manaus de 2030. E essa Manaus de 2030, tecnologicamente falando, avançada, uma Manaus desburocratizada, uma Manaus automatizada, essa Manaus, ela passa pelos primeiros passos. Ela tem que começar, o projeto tem que começar, e ele começa a partir do momento que a Prefeitura implementa, que a Prefeitura muda, que a Prefeitura modifica, a sua forma de fazer política pública em diversos setores. Então, o Centro de Manaus, o resgate histórico, é pensando nas futuras gerações. Quer dizer, é nós, dentro desse projeto, construindo a Manaus de 2030. Não existe um povo sem história. E o Amazonas todo, ele é conhecido. Hoje, os olhos do mundo todo estão voltados para o nosso estado do Amazonas, primeiro por causa da Copa, primeiro de tudo por causa do Festival Folclórico de Parintins, que todo mundo conhece, sabe onde fica, sabe onde é, e conhece o estado. E a gente teve essa visão toda bonita por causa da Copa do Mundo, que todo mundo voltou, pela forma como nós atendemos, recebemos, que é característica do Amazonês. Então, é inevitável que se cuide do patrimônio histórico, cultural, porque conta a história. A gente vê fotos antigas do Teatro Amazonas no meio da mata, e aquela coisa linda, ali no meio de terra batida, não tinha asfalto, tinha nada. Então, todo mundo sabe a história do estado do Amazonas, e a gente precisa preservar isso. Então, nós precisamos ter essa consciência cultural. O estado do Amazonas, ele é um estado que recebe turista, que quer ver o teatro, que quer ver o ponto histórico, que quer ver aquele estado que foi conhecido no mundo inteiro como época, a hora da borracha. Então, a gente precisa ter essa referência cultural, histórica e cultural. Agora, o senhor chega... Passo minhas as suas palavras. Imagina. Agora, o senhor chega no momento em que o senhor precisa reunir com secretários, fazer essa articulação para poder viabilizar tudo isso, viabilizar essa prevenção e manutenção do patrimônio, a viabilização da educação. A gente vai entrar no Fundeb rapidinho, diretor, a gente vai já entrar no Fundeb, que é um assunto extremamente importante. Questão de infraestrutura, esse trabalho todo que precisa da cidade. Como é que está sendo essa articulação? Primeiro, a integração do trabalho das secretarias. Eu estou conversando com cada secretário. Eu fiz questão por questão de hierarquia. O primeiro secretário que visitei foi o nosso competente, correto, vice-prefeito de Manaus, o meu ex-colega, ex-deputado Marco Jota, que assumiu uma pasta muito difícil, muito complicada, porque... Doída, é uma pasta doída. Se a gente tivesse... Porque eu costumo dizer que política pública tem que ser feita com dinheiro. Tem que haver dinheiro, senão é discurso. O Marcos vive o dia a dia resolvendo problemas de infraestrutura da cidade. O dinheiro não é suficiente, infelizmente. Mas nós temos lá um grande quadro, que é o vice-prefeito Marco Jota. Eu fiz questão de começar por ele. Eu vou visitar todas as secretarias. Eu não trabalho com a lógica do eu. Eu vou trabalhar em conjunto, com agendas externas. Isso será uma marca, uma tônica da nossa passagem pela secretaria, para nós resolvermos os problemas da melhor forma. Vou lhe dar um exemplo. Por que uma UBS funciona tão bem e outra não atende com a mesma dignidade? Eu vou primeiro visitar a UBS que está bem, porque eu quero levar informação para a UBS que não está atendendo com dignidade da população, por exemplo, ou não tem a infraestrutura necessária, para nós uniformizarmos o sistema. Eu quero que a pior UBS de Manaus funcione igual a melhor. Nós temos que uniformizar. Nós temos que dar condições para que os profissionais tão dedicados da Prefeitura de Manaus cumpram o seu papel. Não é falta de vontade dos funcionários, mas às vezes é falta de infraestrutura, é falta de logística. Então a Prefeitura precisa, e eu estarei ao lado do secretário Magaldi, visitando, buscando essa uniformização dos serviços da saúde na cidade de Manaus. Você sabe que com a crise, aumenta o número de pessoas que procuram o sistema público. Quando o Distrito Industrial estava no auge, 30% da população de Manaus tinha plano de saúde. Plano de saúde. Quando se demite em massa, como se demitiu, essas pessoas perdem o plano de saúde e voltam para o sistema básico de saúde da Prefeitura, o sistema de saúde gerido pelo poder público. Então a Prefeitura estava se aproximando de uma cobertura perto dos 100%. Isso caiu um pouco por causa das demissões do Distrito. Então tem muita coisa a ser feita na cidade. Agora, eu viso essa integração. Você integrar as políticas públicas das secretarias, isso reduz custo, isso aproxima as pessoas e valoriza não só os secretários, mas as suas equipes. Eu trabalho com a lógica de você descentralizar a responsabilidade, dar condições de trabalho para as pessoas e, acima de tudo, valorizar o profissional. É com essa lógica que eu vou, à frente da Casa Civil, trabalhar para que os serviços oferecidos pela Prefeitura de Manaus funcionem cada vez melhor. Por falar em valorizar o profissional, não podemos deixar de conversar sobre aquele profissional que me educou, que educou o secretário-chefe que está hoje aqui, que é o professor. É o professor que traz para a gente e não é incomum vermos muitos professores que são concursados, por exemplo, no município, que também dão aula em escolas particulares e que só trabalham no município, que tem duas cadeiras, porque já que é permitido constitucionalmente. Por falar nessa valorização, como é que vai ser agora o pagamento do abono para os profissionais da Secretaria Municipal de Educação? Porque todos aqueles que trabalham são mais de 10 mil profissionais, são 5.500, se eu não me engano, só professores, e os outros são administrativos que pertencem à CEMED. Como é que vai ser o pagamento desse abono? A questão não é o abono. O abono foi dado pelo governo do Estado. E é uma política errada, porque não é transferido para a aposentadoria, por exemplo. O que aconteceu? Foi uma irresponsabilidade, quem não tem compromisso com o K, de raspar o cofre de um dinheiro que tinha do Fundep e dar um abono de forma politiqueira. A política de valorização dos profissionais da educação da Prefeitura de Manaus é real. Eu era ainda deputado estadual no governo do hoje, senador Omar Aziz, a última vez que deram um aumento salarial para os professores da rede estadual. A Prefeitura, nos últimos 5 anos, aumentou em 40% o salário dos professores e profissionais da rede pública municipal. 40% de aumento. A Prefeitura mexeu no Vale Alimentação. A Prefeitura, o que ela faz? Ela está dando uma progressão da carreira. Está dando... Que implementa no salário e vai contar para a aposentadoria, E a contribuição do Manaus Prédio? Inclusive, tem muita gente querendo se aposentar na Prefeitura, professores e pessoas do setor administrativo que estão esperando este aumento da progressão para poder ter uma aposentadoria maior. Descansar. Então, a Prefeitura de Manaus, ela trabalha com a lógica da valorização, sem levar em consideração movimentos politiqueiros. Outro dia, 150 professores, mas muitos partidários, nós temos filmado, muitos partidários de figuras que não entendem a política pública, a política como algo que tem que ser levado para o bem das pessoas. Se tem um trio, com três políticos em cima de um trio, gritando na frente da CEMED, com 150 professores, primeiro, é um movimento politiqueiro. Não tinha nada ligado ao Cintean, e eu tive em negociação com o Cintean, com o seu presidente Marcos Libório, que é inclusive de um partido contrário ao meu, mas foi uma negociação muito sensata, que levou ao início do pagamento das progressões, por tempo de serviço, por produtividade, dos professores que atingirá mais ou menos 10 mil professores, fora os que trabalham na parte administrativa. Nós temos uma política sólida de valorização. Querem fazer uma movimentação dia 22 na frente da Prefeitura, mas serão essas mesmas pessoas, esses mesmos políticos, uns que perderam a eleição para vereador, querendo retomar o mandato, quando a população já negou a eles esse mandato, e um que tem mandato, e acha que depois de uma eleição, que suplementar um resultado pífio, eu considero como pífio, porque eu trabalho com a lógica da vitória, acha que pode, enfim, achincalhar com a política pública séria que a Prefeitura faz, que a Prefeitura tem, em relação aos professores. Quando você vai numa movimentação pública, e você vê política em cima do trio, comece a desconfiar. É política essa movimentação, porque o Cintean, que é o sindicato, que nós negociamos, que nós conversamos, está de acordo, e levou suas ponderações, levou suas reivindicações. Eu pedi um tempo para analisar, e ontem, demos uma coletiva em conjunto, demonstrando o interesse dos professores, em melhorar a sua condição, e a Prefeitura demonstrou o seu interesse em dar melhores condições aos professores. Portanto, foi uma negociação muito bem executada por todos os entes, pela secretária Kátia, pelos vereadores que têm ligação com a educação na Câmara Municipal, entre a Casa Civil e o Cintean. Foi uma negociação muito tranquila, foi uma negociação no nível de discussão muito alto. A Prefeitura deve ainda algumas coisas aos professores. A gente não nega a realidade, mas que houve um avanço, houve, e a Prefeitura continua com a sua política de valorização real dos professores. Abono, ele é dado. Se não tem dinheiro, ele encerra. Já a progressão da carreira, transforma um professor, digamos, que é tenente, no general, dá condições de melhoria de salário e de vida a esses profissionais. É atrelado diretamente ao salário, como você falou, e conta para aposentadoria. Então, a Prefeitura de Manaus está muito tranquila, com a consciência tranquila de quem vem fazendo o seu papel. E o Cintean foi extremamente cortês e participativo nesta negociação. O sindicato tem que ser sempre negociador, né? O sindicato está ali brigando pelo interesse da coletividade, não pelo interesse de poucos. São 11 horas e 21 minutos. Secretário-chefe da Casa Civil, muito obrigada por ter recebido, por ter vindo hoje aqui no nosso programa da comunidade, conversar sobre esses assuntos que são tão importantes para toda a população manauense, para todo mundo que está na cidade, na capital, e está recebendo aqui a nossa entrevista, e ouvindo a nossa entrevista. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado, eu agradeço. E todas as vezes que tiver algum assunto relacionado à Prefeitura de Manaus, tanto eu quanto outros secretários, estarão à disposição de você, da sua equipe, da TV em Tempo, para esclarecer e ajudar a população a ter uma exata noção do que a gente pode, do que é verdadeiro e do que não é em relação às políticas públicas do prefeito Arthur, que trabalha tanto pela cidade de Manaus. 11h22, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho